Agora a gente vai treinar de um novo jeito, é salve galerinha do YouTube, fechou? Salve galerinha do YouTube! Será que é a minha? Eu não sei, alguma coisa que eu erra. Salve galerinha do YouTube! YouTube! Bom, meus amores, o vídeo de hoje é com esse casal. Pra quem não conhece, ele é o namorado da minha irmã, é o Gabriel, Lucas, Lucas, Gabriel, Luquinhas, do jeito que vocês quiserem chamar ele. Bom, só que tem que fixar um nome, né? Gente, lá no canal dele, o nome do canal dele é Lucas Gabriel, só que o apelido dele é Luquinhas. Então nem sei do que chamar ele. Vai fazer uma votação lá no Instagram dele pra saber o que vai ser chamado de Lucas, de Gabriel ou de Luquinhas. Porque ele não chama de nenhum. Você chama do Mo. Você chama de Gabriel? O canal dos dois estarão aí. Não gravam muito? Não gravam muito. Mas eles precisam de motivação. Então vão lá no canal, dão uma passadinha, coloca, comenta em qualquer vídeo. Vão gravar seus vagabundo. Bom, o vídeo de hoje é quem é mais provável. Não fui eu que separei as perguntas. Eu recebi as perguntas e agora eu irei ler com eles aqui. Como eu e o Gabriel não nos conhecemos muito... Eu vou ler. Ela irá ler as perguntas e nós... É quem é mais provável, né? Bom, gente, vamos começar aqui com o primeiro, quem é mais provável. Quem tem a maior probabilidade de matar alguém em algum acidente? Matar. Gabriel. Pilota a moto... Gabriel, ele é muito sem juízo, você sabe? A Larissa, se matasse alguém... Então, nem acelera o carro. Ela ia matar, ó. Dirigindo, ela nem acelera... Ela nem acelera o carro. E eu sou muito medrosa também, então essa vai ficar pro Gabriel. Conheço pouco, mas já conheço muito. Quem é mais provável que se torne um ator ou atriz famosa? A Laís. Quem é mais provável que seja paranoico? Gabriel. Paranoico? Laís, certeza. Paranoico. Paranoico, Caio. De que investiga essas coisas? Ah, Laís. Ah, Laís. Não. Agora sim, Laís. Gente, eu acho que a gente se conhece mais do que a gente tá esperando, né? Quem é mais provável de ser detido por assediar um policial? Assediar um policial? Eu tô correndo de polícia. Hã? A Amy, mas ela não tá participando. Tipo de ficar afrontando. Ninguém? Afronta. Afrontando? Isso não é assediar um policial? O Gabriel e as coisas comigo é... Assediar? Eu não sei. Mas acho que é assédio moral, né? Tipo assim, você se debater com o policial. Então, eu cagando aqui, não. E eu acho que também não. Na frente de polícia, você deve peitar. Na frente dos amigos, talvez. Mas sozinho, caga. Não, eu não. De jeito nenhum. Eu também não. Você já tô falando. Cagão. Quem é mais provável que seja viciada em um jogo de azar? A mãe. Jogo de azar, eu acho que foi o Gabriel. Será? É. Será? Pagar sorteio de moto, essas coisas. Ah, verdade. Eu. Sou eu. Quem tem maior probabilidade de ser o melhor em matemática? Eu. Quem é mais provável roubar um banco? Gabriel. Eu não roubaria. Nossa, que cara de um Gabriel. Eu não roubo. Eu. Eu cagaria. Eu. Eu. Maria, na hora do ação. Deu uma bala, conseguiu. Deu uma bala. Imagina um. Deus, não dá. Quem provavelmente viveria mais tempo? Ah, não sei. De ver, eu acho que ela. Porque, ó. Em Hopi Hari, não vai nenhum brinquedo que poderia matar. Dirige igual uma lesma. E eu acho que é a Larissa. Porque eu já sou vida louca. Já vai. Vida louca do quê? Você é da 20 quilômetros por hora. Ah! Tá me tirando. Vai no carro, amor. É na vida. Tipo assim. Na vida. Com os brinquedos. A Larissa não vai. Eu já sou, tipo... Eu sou de altura. Eu acho que eu não viveria muito, não. Porque qualquer coisa que acontecer no mundo, eu cago e morro, infartada. Quem tem maior probabilidade de se safar de um assassinato? Se ela for mais esperta, né? É, acho que é a Larissa. Ela é muito inteligente. Ela vai arrumar... Ela vai plantar a cena do crime. Vai culpar outra pessoa. Vai. É obrigativa. Que ela não esteja obrigada com a Emerson. Não, ela vai culpar a Emerson. Quem provavelmente não tomaria banho por uma semana? A Larissa. Gente, uma vez eu tava fazendo competição com a minha prima. De que eu não tomava mais banho, mas ela ganhou. Mas ela ganhou. Eu fiquei três dias sem tomar banho e a Luiza ficou quatro. Pensa, fez o dela. Que jovem. Quem provavelmente tentaria fazer sexo a três? A Laís. A Laís? Não, né? Não. Quem tem a maior probabilidade de se casar primeiro? Eu. Probabilidade? Porque pra arrumar a pessoa tá difícil, né? Tá difícil. Brincadeira, mãe. Eu acho que é a casa do céu. Então, eu vou ter uma briguinha. Agora. O que é mais provável que invente algo útil? Acho que ela é isso. Ah, ela inventou qualquer coisa. É, eu fazia cofrinho. Ela é muita inversão. É de cofrinho, então. Nossa, inventar algo tipo que viralize. Tipo, todo mundo queira comprar. Ah. É, eu só não tenho dinheiro. Porque se eu tivesse dinheiro, eu já tava inventando várias coisas aí. Quem provavelmente seria o primeiro a morrer em um apocalipse zumbi? Eu. A bundona. Não, eu acho que não. Eu acho que não. Só porque ela ia se esconder. E a gente... E eu ia no trancô de tirado, cagando, filha. Morrida já. Tô cagando. Morrida. Ela tá lá no buraco, filha. Só o corpo. Porque eu... Nada mais já pode... Agora aí o Gabriel ia fazer o que? Eu ia despertão. E essa comida bem... Quem é mais provável que faça uma cirurgia plástica? Larissa. A Rino. Que isso, Rino? Tô achando nada. Pra quê? Pra com a nariz de boneca. Bom, eu... Ai, eu abriu. É, lá. Eu acho que eu faria antes, que era a vontade de eu pôr silicone antes. Quando eu achava, quando eu fazia... Eu era atriz fingindo que eu era hétero. Eu já sou atriz desde criança. Com quem é mais provável que se case sem amor? Aris. Não, sem amor é demais, né, gente? Casar? Casar. Casar sem amor. Casar sem amor não dói. Agora ela dá uma picadinha séria sem amor. Se o Neymar te pedisse em casamento? Eu não casaria. Se ele me mantesse em cárcere privado... Eu ia me apaixonar por ele. Se ele me desse um beijinho, eu já ia me apaixonar. Eu sou trouxa. Quem tem maior probabilidade de quebrar algum recorde mundial? Record? Nossa, uma jogada. Eu tenho capacidade, só não acredito. Eu acho que o Gabriel também, de moto. Vai que ele dá um grau aí, passa um... Dá um mortal, né? Porque eu sou um mortal. Mais minutos em cima de uma moto? É, eu tenho que ir mais... De dormir em cima da moto, não sair em cima da moto por nada. Quem é mais provável que prenda a respiração o maior tempo possível? Fala isso. Eu vou apostar agora, vai. Embaixo da água, devia ser assim. Dá pra tomar. Tô respirando. Dá pra ver seu nariz mexendo? Acabou, nem tão respirando. Tá bom, hein? Isso é legal. Quem tem a maior probabilidade de viver em um zoológico? Zoológico? Viver em um zoológico. Viver em um zoológico? Viver em um zoológico, não. Muito fedor. Zoológico? É uma fedor de bosta. Mas se fosse por necessidade, tipo, pra viver. Se fosse o mercado? Ai, eu viver, eu acho... Viver, eu acho que não. Porque eu gosto de deitar, ficar dormindo. Ai, não sei não. Que pergunta estranha se fosse pra... Que pergunta estranha se fosse pra cuidar, né, gente? É, isso é legal. Quem é mais provável que queira participar de um reality show? Eu. Ela é isso. Você não tem vontade de beber, a fazenda, essas coisas? Não? E essa é do primeiro e o último dia. Só chorando, né? Calma, galera. Meu filho me limita. Tô falando mal de mim. Quem é mais provável que seja o melhor mentiroso? O Gabriel. O Gabriel. Ou eu também. O Gabriel. Eu sabia mentir antes. Metadinha. É, metadinha. É, 75, o seu 25 dela. Nossa. Melhor não, pior, né? Não, mas você mente na hora, pra depois não conseguir levar mentira. Não, mentição mais. Acabou. Acabou as perguntas, só por um mês, só... Ah, quero parte 2 desse vídeo. Você separou muita pouca pergunta. Muita pouca não, é muita pouca. É, muita pouca. Palavra se não faz sentido. Muita pouca pergunta. Bom, meus amores, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado desse casal inusitado aqui. Muito divertido. É, vai ter... Vão ter, vai ter, vão ter... Muitas brigas ainda deles aí, porque qualquer fazquinha, eles já... Já arrumam briga. Bom, não deixe de se inscrever no canal dos dois. E de ativar o sininho nesse vídeo aí, que eu estou voltando com o tubo aí, ó. Vocês já estão vendo um vídeo atrás do outro. Então, se você quer ir paraquedas aqui, prazer. Eu me chamo Laís O'Hara do canal O'Hara TV, tá bom? Então, beijo, beijo. Calma, calma, já ia indo embora. Não esqueça de me seguir no Instagram. Se você não se seguir, você nunca vai achar dinheiro na rua. É nóis, beijo, tchau e fui.